Turma do Malayapad, eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, como ele funciona, todos os jogos aqui e tal E eu já vou começar com o jogo que eu mais jogo, que eu mais gosto, bora lá Até mais eu achei que o teu preferido era um aplicativo de desenho, não é? É, mas eu me diverti com esse aplicativo, então pra mim é um jogo Um jogo que você não ganha, ou que você só ganha É, porque você desenha e daí você só ganha, não tem como perder Perder é o que? Ah, errei o desenho Não, põe ela lá, põe ela pra gente ver Não, é todo jogo que é assim, né mãe? Vamos vir aqui no Ibis Painter, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Essa é minha galeria, gente Tem vários desenhos aí, gente Vários desenhos Eu vou mostrar, posso mostrar um puro? Esse aqui você fez sozinho? Não Primeiro, gente, tem aqui a Puppet, tá? A Puppet, que eu só copiei do desenho aqui, isso aqui eu não fui eu que fiz, eu contornei o negócio É meio difícil de explicar, mas eu contornei e tal, daí eu fiz a Puppet, né? Daí depois tem um rastro com três desenhos É a Mana? Não, parece a Mana Aqui é a Chica, né? A Glamour Chica Vocês sabem o que é FNAF? Você fica falando FNAF, mas eles não sabem o que é FNAF? Five Nights at Freddy's É uma edição aqui dela Daí tem esse outro desenho que o corpo eu peguei no Pinterest Mas ainda tem Você não desenhou aquele ali inteiro? Não Quais foram as partes que você desenhou desse aí? O cabelo, o rosto, toda a roupa, só o corpo que não fui eu Ah, tá Um outro rascunho que nunca terminou Um outro rascunho de gato também que eu nunca terminei Isso aqui que eu não sei o que é Mas como você faz pra desenhar nele? Eu tenho que clicar aqui, ó Bem aqui Aqui pode ser uma tela maior Ou aqui a tela normal Eu vou fazer a tela normal Daí é só fazer aqui e começar a pintar E aí você pode pintar de diversas formas Fosco Pode colocar um monte de foto também Então é muito legal Agora vamos por um segundo que eu mais uso Que é o YouTube, gente Esse é o próprio YouTube Onde você está assistindo esse vídeo agora Nesse exato momento Esse é meu YouTube Tem vários shorts aqui, ó Tem serviço aqui também Tem Mong Drongo Tem Canada Lelê Tem Luluca É, você assistiu várias coisas, né? Tem Brubbies Tem Clapton Tem geleia Ai, sem calada Tem Nauta Tem um monte de gente Tem um monte de gente aqui, ó Até aí passando aqui pra ver se vocês conhecem alguns Provavelmente eles devem conhecer Aham Agora vamos pro que eu mais gosto Que a gente já mostrou, gente Que é o Windows Strange Que é o que eu mais acho legal E o que eu mais gosto, né? Porque tem todas essas coisas, né? Então ele é muito legal E o próximo Que eu mais acho legal É o Pinterest Que foi lá que eu peguei um monte de desenho também O meu negócio Então já Já tá aqui, ó Secret Beat Yeah A Raquel está numa vibe De desenhar esses bichinhos de pelúcia Eu já digo bichinhos de pelúcia Que pra mim parece bichinho de pelúcia Não tem nada assustador aí Tem várias coisas de Toca Life, né? Que eu gosto de coisar pra recortar e tal Essas coisas Daí tem Glamour Rock Fred Tem a Ballora Tem coisa de desenho aqui Tem FNAF Tem negócio de desenho Tem mais Security Beat Tem cabelo Tem unha Tem isso aqui que eu não faço a menor ideia Ainda que seja esse cachorro de maquiagem Um velho aqui também Um fado do dentro Enfim, coisas muito aleatórias, né? Ela tem lá no Pinterest dela Mas o que mais você tem no teu tablet, Raquel? Eu tenho muitas coisas Isso aqui é o que eu mais Top you Mais do que o existente Que é o que eu mais acho legal daqui Eu vou deixar pro final desse vídeo Gente, agora eu vou mostrar as minhas telas Vocês estão vendo a minha irmã Linda, maravilhosa Aqui, né? Nessa foto, linda também Essa é a minha primeira tela, ó Que não tem mais coisa Daí tem a primeira tela Tem a segunda tela Que tem vários widgets Widgets, fala isso Mas aqui tem esse daqui, ó Negócio de previsão do tempo E tal Daí tem outros widgets De Pinterest De Duolingo De bateria Bateria do... Daí tem esses outros aqui Que é mais pra jogos também, né? Que tem aqui também Os jogos que eu... Tem muitos jogos E os streamings, né? É, os streamings Que é... Disney Plus Prime Video Google TV Netflix Gente, nós já vamos Pros próximos aplicativos Mas eu já vou falar mais Sobre o iPad Mais sobre a minha caneta E tal Essas coisas aí Tá, mãe Agora eu vou deixar você Escolher qual que a gente Vai ir agora Só escolhe esse daqui, ó Tá? Ah, tá É... Scavenger Hunt Eu acho que é um jogo É um jogo É, é um jogo Esse aqui Que esse aqui É até em pé Esse jogo é em pé, gente, tá? Então, se vocês quiserem É pra encontrar coisas Ah, é daqueles que tem um monte de... É... Um ambiente E aí você tem que achar vários objetos Isso aí Eu vou até entrar em um aqui Pra vocês verem Como que é, tá? Se vocês conhecem esse jogo Já coloca aqui nos comentários É, ó Tem várias coisas aqui Que tem que achar Vai ficar se mexendo É, mas aí tem algumas Que não se mexem, entendeu? Aham Que é os que a gente tem que achar Ah, que você tem que achar Essas partes Isso, tem que achar Essas aqui que tem aqui embaixo, gente Tipo, tem coelho Tem cenoura Tem ave Tem colar Tem cogumelo Tem mato Tem um monte de coisa Aqui, ó Acabei de achar Uma cobra Ah, que legal Eu vou jogar esse joguinho Depois Se me empresta Pra jogar esse joguinho Ai, agora tem dois jogos Que eu não amo Amo Depois vocês vão ver Qual que é o jogo Que eu mais gosto aqui Do tablet da Raquel Tá, mas fale outro aí Flipa Clip Flipa Clip Hum, esse é legal, gente Ó Esse aqui Esse Flipa Clip Flipa Clip Flipa Clip Flipa Clip É um jogo Não é mais ou menos um jogo É uma piratinha que tal Que você pode fazer As coisas se mexerem O desenho que você faz Ele se mexe É, só que você tem que fazer Várias coisas Ah, que nem aquela bolinha Que você e o pai fizeram Que eu tinha Isso, eu vou mostrar Esse mesmo, ó Esse aqui, gente Nossa, eu achei Isso aqui tão legal Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse Nós Nós não, né Eu e o pai Fizemos esse aqui Que ficou muito legal, gente E essa menininha correndo? Eu que fiz Ela Ela olha pra Ela olha pra Pra bola Ela fica assustada E ela vai com as mãozinhas Assim pra cima Ai, meu Deus Tem uma bola Que ficou na minha frente Então eu achei isso Muito legal O meu pai achou Muito legal Ele que fez a bolinha azul Ele que deu a ideia Da pessoinha também Que legal E é infinito, né Fica ali Nesse looping eterno E isso aqui Esse aqui, ó Deve ter uns Um pouquinho Tem um segundo E fica repetindo Um segundo e meio Assim E fica repetindo Por isso que é assim Então todos os desenhos Que você faz aí Você consegue colocar A animação Aham Legal Tem esse daqui do olho Também Eu vi algum Gente, gente Fica muito bom Ó Olha, gente Nossa, eu sou muito boa Eu sei, meu Deus Eu que fiz tudo isso aí, tá, gente Você já mostrou Disney? Disney+, Você vai mostrar Seus filmes preferidos? Esse aqui também Ficou muito legal Ele tá dormindo Daí ele É literalmente isso aqui Vou fazer O que ele tá fazendo Ele tá dormindo assim Daí ele vai Faz isso aqui Ai, acorda Ah, onde eu estou? É literalmente isso aqui, ó Gente Ele tá dormindo Dá uma risadinha sem graça Tipo Gente, agora vamos para Outro aplicativo De eStreamer Que eu gosto muito Que é o Disney Plus Eu também gosto Os filmes da Disney Da Pixar Da Marvel Star Wars E National Geographic Você nem vê National Geographic, Raquel Não Olha É muito legal Eu recomendaria Daí tem vários Filmes aqui, né Todos esses filmes São legais Eu tava assistindo Acho que até terminei Ah, não Encanto Eu tava assistindo Encanto É, gente Tava assistindo Só que eu tava assistindo Da Manu Que a gente tava tentando Fazer esse negócio e tal Acho que a Manu pegou Meu iPad e trocou Porque eu tava Ah, eu tava na rua Esse é o meu Meu é de criança Mas é legal O Disney é Aqueles filmes que a gente gosta muito Que a gente assiste várias vezes E fora o Disney Plus Que outro aplicativo de filmes Você assiste? Esse aqui Vamos dizer assim Eu não assisto Tipo Ai, assisto mal É que eu acabei de De instalar ele aqui Mas eu já assisti No computador da minha mãe Tá ali No meu celular e tal Então É o Prime Que é o Prime Video Também tem outros filmes Daí Eu lembrei Que eu tava assistindo Encanto no Google TV Porque é o único Que tem Coraline Ai, gente Coraline é o melhor filme que tem A Manu fica falando assim Pare de desgostar da mesma coisa que eu Meu Deus Porque ela gosta muito de Coraline Ela até teve o aniversário dela Do Coraline Vocês já assistiram Coraline? É muito bom Assistam O que mais que a gente pode mostrar aqui? Google? Vamos ver o Google então E o Google não tem segredo, né? É, o Google é o Google, gente É O Google aqui, ó O que mais é diferencial É as pesquisas, né? É, coloca a palavra lá O que você quer pesquisar Ele pesquisa pra você A minha mãe falando É que eu tô nessa fase de finata Tem todos os animatronics de FNAF Todos os jogos Todos os animatronics de FNAF Todos os animatronics de FNAF É isso que ela tá pesquisando ultimamente Eu acho que vocês estão se perguntando Por que que eu uso essa caneta aqui? Ela tem um diferencial Como que ela é? Como que ela funciona? Ela tem um diferencial sim Ela é tipo um lápis Uma lapiseira Um bonzinho lápis A ponta é basicamente o mesmo, ó É um lápis muito caro É um lápis digital Que tipo, se eu entrar aqui, ó Calma aí Se eu entrar aqui No e-spent Que eu tava fazendo junto com vocês Eu vou conseguir fazer muitas outras coisas Tipo, aqui, ó Eu tô fazendo uma cabeça Eu tô conseguindo fazer Eu tô conseguindo ver O que eu tô fazendo Então, vamos dizer Que vai ficar bonito Mas por que que não pode ser Uma caneta comum de tablet? Aquelas mais baratinhas Porque essa daí é bem salgadinha, gente É porque ela Vamos dizer Ela já tá configurada Para o iPad Para o celular Para a Apple Vamos dizer E você sabe Uma curiosidade legal Dessa caneta? Como que ela carrega? Quando a gente comprou Esse tablet pra Raquel Eu perguntei Raquel, como é que ela carrega Essa caneta? Cadê o carregador dela? Ela tem que entrar Em contato Com o iPad Com a lateral do iPad Simples assim Então, apareceu ali, ó Apple Pencil 78% E aí, aqui ela carrega Então, quando você termina De usar o iPad Você coloca ela ali E ela fica carregando Isso aí é genial E isso aí é genial, gente Isso aí é Ah, é muito legal Eu estava fazendo um olho Agora, nesse exato momento Enquanto a mãe estava falando É porque eu fico muito idiota Ela adora fazer olho Eu fico fazendo olho assim E se eu fazer com o meu dedo Vai ficar Não vai ficar igual Não, não tem a mesma A mesma facilidade, né? É E com a caneta tem E as canetas comuns Baratas É basicamente igual A um dedo Então, tanto faz Uma caneta comum E o dedo É a mesma coisa Se você quer escrever legal No tablet No iPad Tem que ser com a Apple O que mesmo? Pencil Apple Pencil Então, vamos lá Pro PixArt? Bora PixArt é outro aplicativo de desenho Muito legal Eu adoro O diferencial dele Que é muito legal É porque ele tem stickers Dá pra colocar qualquer sticker Aqui que você pensar Fala alguma coisa, mãe Bola Bola Então, vamos precisar aqui Bola Outra diferença Dessa caneta É que você consegue escrever Ela Aqui É que não dá muito pra ver Que tá gravando a tela Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Você consegue Escrever com ela Ó Bola Legal, né? É legal mesmo Então, vamos escrever aqui Daí tem várias bolas de futebol Tem várias Escolhe uma aí, mãe E gente, tem muitas Muitas opções Você não tem ideia Bola de Natal Bola de Natal Dá pra aumentar aqui Dá pra aumentar Dá pra escrever nela Olha, gente Dá pra mudar Inverter a posição Dá pra deixar ela mais Gordinha Larga Larga Mais fina Maior Dá pra mudar Dá pra mudar a cor dela Não, a cor não dá Só se você ver outro O PixArt é mais ou menos Isso aqui, gente Que é muito legal O diferencial dele É o mais Isso aqui E dá pra fazer várias edições Isso aqui eu não sei fazer edição Pra quem sabe É muito mais legal Tá? E fora esse Ela tem inúmeros Jogos E você organiza tudo Em pastinhas Ou eles ficam tudo bagunçados Assim dentro do tablet Tem alguns que são em parte Tem alguns que são fora É? Então mostra aquele meu preferido Pra eles Eu tenho um joguinho aqui Que eu amo esse joguinho E eu jogo muito ele Quando a Raquel não tá com o tablet Então eu jogo pouco Porque ela sempre tá com esse tablet É o Goal Skate Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, eu vou entrar aqui na fase É muita, que é cento E um Tá bom Literalmente na metade E basicamente é uma bolinha Que você vai controlando ela E ela tem que passar por todos os obstáculos Até chegar na cestinha É isso, gente Quando você passa Você passa pra próxima fase Eu já perdi, gente Mas é basicamente aquilo lá Gente, eu já vou mostrar o aplicativo Que eu mais acho Que vocês vão gostar Mas se tiver em dúvida Qual a minha metade É isso aqui, ó É isso aqui, ó Pro 11, quarta geração Vai tá escrito aqui, ó É isso aí 11 polegadas, eu acho que é Tá, agora vamos para o mais outro assunto O que vocês vão achar mais interessante O que vocês vão achar mais interessante? Mais legal O que a gente acha que vocês vão achar mais interessante? É Que é o Colourpop, gente É muito... Eu sou de pinta É muito melhor com a caneta O Colourpop é um aplicativo de pintar Ele é gratuito Mas dá pra comprar os pincéis Pra você não ter que É... Ficar assistindo vídeos Ficar assistindo vídeos Gente, eu fico... Deixa tão bonito Que eu já fiz uns desenhos tão bonitos Com isso aqui Vocês não tem ideia Que eu... É porque eu gosto mais de desenhar pessoas, né? E gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Compartir esse vídeo com todos os seus amigos Um beijo e tchau Tchau Tchau